Bom dia! Eu sou a Ceci e hoje eu vim falar do santo do dia. Hoje, 9 de março, é dia de São Domingos Sávio. Domingos nasceu em abril de 1842, na Itália. Seus pais eram muito pobres e muito cristãos. Domingos foi uma criança de bondade pura. Aos 7 anos, fez sua primeira comunhão e jurou seu modelo de vida. Dizia assim, antes morrer do que pecar. E ele tinha dois sonhos, tornar-se padre e santo. Desde muito pequeno, desejou ser sacerdote. E ao conhecer Dom Bosco, pediu para ingressar no Oratório de São Francisco de Sales, em Turim. Ali, ele organizou a Companhia de Maria Imaculada. E com seus companheiros, frequentava os sacramentos, rezava o rosário, ajudava nos afazeres e cuidava dos meninos difíceis. Além disso, tinha um espírito muito alegre. Gostava de brincar e de estudar. São João Bosco escreveu uma biografia dele e chorava cada vez que a lia. Nela, contava que em várias ocasiões, viu Domingos extasiado depois de receber a comunhão. Até que certo dia, Dom Bosco o encontrou no coro do tempo. Dom Bosco conta que foi ver e encontrou Domingos, que falava e depois se calava, como se estivesse à espera de uma resposta. Outras coisas, ouvia claramente essas palavras. Durante o processo de investigação para levar Domingos Sávio aos altares, Sua irmã, Tereza, narrou que certa vez o santo pediu permissão a Dom Bosco para ir para sua casa. Ele lhe perguntou o motivo e o jovem respondeu que a sua mãe estava delicada e que a virgem queria curá-la. Dom Bosco perguntou de quem tinha recebido notícias e Domingos respondeu que de ninguém, mas que ele sabia. O sacerdote, que já conhecia seus dons, deu-lhe dinheiro para a viagem. A mãe de Domingos estava grávida, mas sofrendo com fortes dores. Quando ele chegou para vê-la, abraçou-a fortemente, beijou-a e depois obedeceu sua mãe, que lhe tinha pedido que fosse com os vizinhos. Quando o médico chegou, viu que a senhora estava com saúde recuperada e enquanto os vizinhos a atendiam, viram em seu pescoço uma fita verde que estava unida a uma seda dobrada e costurada, como um escapulário. A surpreendente visita de Domingos à sua mãe se deu no dia 12 de setembro de 1856, data do nascimento da sua irmã Catarina. Tempos depois, Domingos disse à sua mãe que conversasse e emprestasse aquele escapulário, as mulheres que necessitassem. E assim ela fez muitas vezes, e muitas afirmavam ter tido graças a graça de Deus com a ajuda do escapulário da virgem. Domingos Sávio retornou ao oratório salesiano, mas não por muito tempo. Ficou doente e, por sugestão dos médicos, teve que se despedir de Dom Bosco e de seus companheiros para voltar para sua casa. Antes de morrer, disse assim, Que coisa tão formosa vejo! Partiu para a casa do pai no dia 9 de março de 1857, aos 14 anos de idade. Papa Pio XII o definiu como pequeno, porém um grande gigante de alma. São Domingos Sávio é padroeiro dos cantores infantis e também das grávidas, por ter cumprido em sua vida uma missão da Virgem Maria, enquanto era guiado por São João Bosco. São Domingos Sávio, rogai por nós!